Música 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 Nem, 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 nem O que aconteceu? Tudo seguido Nem fica mais Nem, 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 nem Vem da teu coração E o caso com você Nesta noite Vem, nem, 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 nem O que aconteceu? Tudo seguido Nem fica mais Vem, nem, 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 nem Vem da teu coração E o caso com você Nesta noite Vem, nem, 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 nem Como eu sou Vem, reitado Vem, amado Vem, me, desce Me abraçar E por toda a vida Vem, amarei o céu Vem, nem, 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 nem O que aconteceu? Do Deus te querendo Não tem fica mais Vem, nem, 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 nem Vem da teu coração E eu paro com você nesta luz de seu amor Vem pra ver onde eu estou E vem para o Senhor Vem me abraçar E não vou vir a nunca mais separar Um abraço ao meu amigo Neguinho Ele está filmando a gente E ele está com a fama agora no viado Valeu Neguinho E vamos aqui Eu sou o Santos Neguinho mais um homem Toma aqui Vem me abraçar O que aconteceu Eu sou o Santos Neguinho mais um homem E eu paro com você nesta luz de seu amor Vem pra ver onde eu estou Vem me abraçar E eu paro com você nesta luz de seu amor Vem me abraçar